Nasci na cidade invicta, e de uma forma convicta, afirmo que sou feliz. Ao cantar a minha cidade, pois foi ela na verdade, que deu o nome ao meu país. Ao cantar a minha cidade, pois foi ela na verdade, que deu o nome ao meu país. O meu porto és um tesouro, expressa-te o espesso de ouro, és cantado em mil fatos. Com teu velho casarilho, namorando como um rio, eternos e namorando. Com teu velho casarilho, namorando como um rio, eternos e namorando. O bastião da liberdade, onde impera a amizade, um verso de gente ouro. Por isso é como agrado, que mando neste meu fardo, um abraço para Lisboa. Por isso é como agrado, que mando neste meu fardo, um abraço para Lisboa. Obrigado. 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 Obrigado.